Música Os produtores da Bahia e do Pará pediram hoje em Brasília igualdade de direitos no mercado. As amêndoas secas brasileiras estão sendo vendidas por um preço 25% mais baixo que as importadas. Essas foram as principais notícias de hoje. Segue a programação musical Filhos da Terra. Desse tamanho e trocava por uma caminhonete nova? É. Você sabia que eu comecei a trabalhar nessa roça aqui desde menino? Um dia o senhor Osório apareceu, me ofereceu um café e me levou para conhecer dois hectares de terra. Essa terra aí, ó. O senhor teve sorte, meu tio. Nessa rocinha é sua. É. Aí depois apareceu o diacho da vassoura de bruxa e acabou com tudo. E agora para conseguir servir, você é uma trabalheira que sobe. Mas sabe de uma coisa, meu tio? Estou cansado de fazer bico por aqui. Oxi. Vamos, levanta a cabeça, bora me ajudar a plantar umas mudas de cravo, de coco, de palmito, do que for. Esses palmos de terra, trabalho é que não falta. Sou da terra, sou, vou para a mata, vou. Sou forte, filho da terra, resistente homem de cá. Cacaueiro, filho da mata, com sabedoria milenar. Sou da terra, sou, vou para a mata e vou. A região sul da Bahia era inicialmente recoberta pela mata atlântica e habitada por povos indígenas. Os povos indígenas que habitavam a capitania resistiram à dominação portuguesa. Por volta de 1746, as primeiras sementes de cacau chegaram à região e passou a ser conhecida como a árvore dos frutos de ouro. E os fazendeiros mais ricos ficaram conhecidos como coronéis do cacau. A cidade de Ilhéus cresceu e passou a ser conhecida como a princesa do sul. O Brasil liderou a produção mundial de cacau entre 1905 e 1910. Após esse período, a concorrência do mercado africano e americano derrubou os preços. A tragédia maior aconteceu no final dos anos 80, com a praga da vassoura de bruxa que devastou os cacauais do sul da Bahia. Atualmente, a região vem desenvolvendo atividades econômicas que impulsionam o seu crescimento. É atrás do cacau que você tem o devastamento total da região, que você tem a ocupação, que você tem a abertura de estradas, que você tem o mito do enriquecimento, o mito do enobrecimento, da sofisticação, do estudo fora da cidade. Enfim, é em torno do cacau que gira, inclusive, todo o mito da construção, da civilidade, da modernidade, da sofisticação, de uma sociedade que não vivia nada disso. E então, professor, professora, continue pesquisando com os estudantes sobre as características do sul da Bahia. E veja também entrevista completa com a professora Maria Hilda Paraíso no Ambiente Educacional Web. E aguardem os próximos episódios de Histórias da Bahia. Tchau, até a próxima! TV Anísio Teixeira Televisão Mais Educação